A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração da noite. Deus vai falar com você muito por meio dessa oração que nós vamos fazer agora. Vai ser poderoso, vai ser grandioso. Vá até o fim, compartilhe com alguém. Eu quero, antes disso, lembrar você que a dia 1º agora, nós começamos uma série inédita, dessa forma, da forma como eu vou fazer. De 31 dias de oração no livro de provérbios. Nós vamos ler o livro de provérbios e o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, todos os dias do mês de julho, uma sabedoria para que ela seja aplicada na nossa vida. Então, lembra, dia 1º de julho, livro de provérbios. Vai ser uma bênção. Chame alguém para ler junto com você e participar dessa campanha que vai ser maravilhosa. Deus te abençoe. Fique agora com a oração da noite. Hoje, o Espírito Santo de Deus está nos trazendo a um lugar muito importante. Ou está trazendo a nossa consciência uma reflexão muito importante. Nós temos aqui centenas de pessoas que estão fazendo este devocional. Todos nós estamos em um ponto específico de nossas vidas. Em várias áreas. Se eu pensar na área profissional, eu estou num ponto. Na área financeira, eu estou num ponto. Na área espiritual, eu estou num ponto. Na área conjugal, eu estou num ponto. E assim vai sendo levado para tantas áreas. Ou seja, a nossa vida é um combo, né? Ela é um conjunto. E o que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração hoje? Falou comigo, para que eu prestasse atenção. É o seguinte. Quando eu olho para o futuro, eu tenho esperança no futuro, eu tenho medo do futuro, qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Você tem medo do seu futuro? Você se assusta com o seu futuro? Você não tem esperança no teu futuro? Qual é a sua realidade? Hoje eu quero falar de uma realidade específica. Quando você olha para o seu segundo semestre, ele está logo ali, ó. Está logo ali. Ele está logo aí. Hoje é dia 29, né? Ele está logo ali. Como que você vai olhar para ele? Eu quero, usado pelo Espírito Santo de Deus agora, te dar um chacoalhão. E falar para você olhar para o segundo semestre seu, que está logo ali. Como uma oportunidade de vivenciar, de viver grandes milagres. Grandes realizações. O que não aconteceu no primeiro, acontecerá no segundo. Mas, para isso, você precisa ter uma cabeça boa. Você precisa ter um coração colocado, centrado em Deus. Você não pode oscilar na sua fé. Você não pode oscilar nos seus pensamentos. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Sabe por quê? Cristo já nos falou sobre isso através do profeta Jeremias. Ele disse assim. Eu ouvo ter esperança. Quando eu me lembro que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Que o seu amor é infinito. E que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Ou seja, Deus está de olho em tudo. Como nós dizíamos, devocional antes de ontem. Ele está de olho em tudo. Então, ouse ter esperança. Ao olhar para o seu futuro. Oouse ter esperança. Oouse acreditar. Oouse confiar. Oouse profetizar. Oouse ser digno de receber a tua vitória. Oouse ser digno de receber a tua vitória. Oh, aleluia! É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Oouse ter esperança. Oouse acreditar. Oouse confiar no Deus que é poderoso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. que a tua graça seja sobre a vida dela, Senhor. E, meu Deus, que ela olhe para o futuro e ela ouse ter esperança de viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, hoje não é o fim de nada. Senhor, hoje não é o fim de nada. E nem ao ponto final. Não, Senhor, hoje é uma vírgula. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de pé, lutando diante da tua presença. Assim será, meu Deus, assim será. Abençoe esta pessoa e a fortaleça neste momento na fé, para que ela olhe agora para o segundo semestre. E essa mensagem fique muito clara todos os dias da vida dela neste segundo semestre. E a mensagem é que o Senhor lhes dará a vitória, que seremos vitoriosos neste segundo semestre. Porque o Senhor estará conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Amém.